Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e dessa vez vamos falar de skin grátis. Então se puder deixar um like e se inscrever no canal, eu agradeceria bastante. Tá faltando um pouquinho para os 40 mil inscritos, então se inscreve aí para a gente chegar nessa marca e já comenta qual é a sua splash art favorita da Ari no LoL. Entre essas duas aqui, eu gostava muito da primeira splash art, mas essa atualização deu uma melhorada e entre todas as splash art do LoL, talvez a que eu mais gosto da Ari é a Ari Popstar, que ficou muito bonita. Com relação às skins grátis, o campeão mais skin grátis, mais croma esmeralda do Ivern Astronauta será sorteado pelos membros parceiros da Riot para a comunidade no futuro. É a próxima skin grátis que a galera pode conseguir. A campeã mais skin grátis, mais croma esmeralda da Ari Raposa Flamejante, também será sorteada, como eu já comentei com vocês no passado. Então duas skins grátis que a Riot está distribuindo para a comunidade através dos parceiros. A estimativa do começo dos sorteios da Ari, eu acredito que seja em março, e do Ivern apenas em abril. A Riot não definiu ainda a data oficial de quando esses sorteios vão começar, mas aqui está uma estimativa para vocês não ficarem perdidos. Para você participar desses sorteios, siga o máximo de parceiros da Riot para tentar farmar o máximo desses sorteios e conseguir algum desses códigos. Geralmente esses sorteios acontecem nas redes sociais, principalmente no Twitter. Para você conhecer todos os membros, é só digitar Academia de Piltover no Google, clicar aqui em Conheça Quem Faz Parte, e ver todos os membros da Academia de Piltover, seguir eles nas redes sociais e participar dos sorteios quando ficarem disponíveis. Com relação aos meus códigos da Ari e do Ivern, quando eu receber da Riot, eu devo distribuir eles através de concursos de desenho e sorteios lá no Twitter, que é o twitter.com.br.notlingames. Me siga lá para participar dos sorteios e conseguir pegar essa croma super rara da Ari, porque depois que ela ficar indisponível pelos sorteios, provavelmente não vai ficar possível de você pegar ela nem tão cedo. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se você está empolgado para essas novas skins grátis da Riot, e se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!